O mundo hoje está interligado mais do que nunca. Podemos saber imediatamente o que acontece do outro lado do planeta. E para aumentar o alcance da nossa comunicação, o aprendizado de outros idiomas é essencial. A UNS Idiomas está há mais de 10 anos no mercado, com a missão de capacitar o seu aluno através da sua metodologia rápida e eficaz. O Cresce de São Paulo firmou parceria com a UNS Idiomas para que o corretor de imóveis possa ampliar os seus negócios através do aprendizado de uma nova língua. A escola tem uma estrutura diferenciada e personalizada para que o aluno possa dominar o inglês em 18 meses. Alguns dos seus cursos são inglês para adultos, para empresas, negócios, conversação, terceira idade, adolescentes e crianças. Essa parceria oferece aos corretores de imóveis e seus dependentes um desconto de 60% nas mensalidades, 40% na taxa de matrícula e 50% no kit completo do curso. Os descontos são sobre o preço dos serviços de cursos de inglês em 18 meses em turmas pré-existentes. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescisp.gov.br barra convênio e entre na categoria Educação. Confira os endereços das unidades através do site unsidiomas.com.br ou entre em contato através do telefone 0800 70 20 867. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. Acesse o site www.jinode.com.br